Hoje trago-vos aqui o T-Rex Bebé da Clementoni, que é suposto andar atrás deste osso, que é na realidade uma roca. Quando nós abanamos, ele supostamente segue o barulho desta roca e também ele faz muito barulho. Vou colocar estas pilhas que estão carregadíssimas, novinhas em folha, aqui no nosso amiguinho, e ver para vos mostrar o que é que acontece. Retiramos então as tampas das pilhas, como podem ver as pilhas estão todas com 1.6V, portanto novas em folha. Vamos então agora testar, para vos mostrar que efetivamente ele só canta e não anda. E era suposto andar e seguir aqui esta roca. Abanando aqui a roca, como podem ver, ele não vai segui-la. Assim, só temos uma coisa a fazer, vamos então abrir e verificar o que é que está a acontecer. Começamos então, o urso. remover aqui os parafusos das tampas e retirar as pilhas. Continuando, removemos todos os parafusos Philips, aqui do nosso pequeno amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com isto feito, separamos aqui as duas metades da cabeça. Tenham atenção aos parafusos mal desenroscados. E, uma vez isto feito, conseguimos então remover a cabeça, expondo então mais dois parafusos na zona do pescoço, que iremos retirar já de seguida. Aqui então puxamos as duas metades do corpo, para vermos então o interior do nosso Bishiroku. Aqui então podemos ver um fio partido. Fio preto e também o fio vermelho. Ambos conectam ao motor, portanto é a ligação da borde para o motor e eles estão partidos. Esta então é a razão pela qual que o nosso pequeno amigo não anda de um lado para o outro. Como podem ver aqui o vermelho partido ao meio. E este aqui foi arrancado da borde daquela zona mais lá ao fundo, que está mais escondida para o interior aqui do corpo do nosso dinossauro. Por forma a retirar aqui a borde do corpo do dinossauro, temos que a puxar um pouco. E aqui então expomos a zona onde os cabos deveriam conectar. E que se soltaram. Aqui com um pouco de zoom conseguimos então ver melhor toda a borde. Temos então aqui o fio partido, colaram com cola quente de fábrica e com o movimento devido ao próprio plástico do fio ser muito rígido, provavelmente partiu por isso. E o preto, diria que seria a mesma razão, partiu-se diretamente da zona de solda. Vamos então usar aqui o ar quente a mais ou menos 100 graus para não derreter o plástico à volta e retiramos a cola quente. Para retirar o fio usamos aqui o nosso fluxo, vamos ter que remover os dois lados do fio vermelho, que está partido ao meio, para então o podermos reparar. Feito isso, usamos o nosso ferro, que está sensivelmente a 300 graus, 350 se não estou em erro, para derreter então a solda e retirar o fio. Por forma a solidificar os dois lados do fio, vamos ter que cortar aqui o plástico, que como podem ver é um bocado duro, daí o facto dele ter partido. E no outro lado fazemos exatamente a mesma coisa, vamos separar o plástico do cobre. Aqui então com os dois fios expostos vamos usar o fluxo para depois soldarmos os dois lados do fio um no outro. Eu como não tenho aquele acessório que segura os fios, vou ter que deixá-lo aqui em cima do tapete azul e colocar o ferro sobre os dois fios, em cima da solda, para que ela se desfaça e se una aos fios. O resultado aqui não foi bem o que eu estava à espera, mas aproveitamos este bocadinho que caiu e vamos aquecer os fios e a solda, por forma que a solda agarre os dois fios ao mesmo tempo. Usualmente deve-se enrolar os fios, mas aqui eu não consegui porque eles são muito pequenitos. E assim também temos um resultado bastante satisfatório, fazemos dos dois lados para garantir que a solda flui nos dois lados. Vou então usar aqui uma manga térmica para unir com mais solidez esta manga térmica no meio tem solda e esta solda é de baixa temperatura, portanto ela vai derreter a cerca de 180 graus sensivelmente. Aqui vamos então usar a nossa pistola de ar quente, a mais ou menos 200 graus, para derreter então aqui a solda e unir bem as duas pontas do fio. Como podem ver ficou reparado, a manga térmica funciona bastante bem. Aqui podem ver o resultado final e vamos agora só verificar a ligação de uma ponta da outra e ver se a pita. Agora então vamos retirar somente a pontinha aqui do fio preto e deixar o cobre de fora para podermos então soldá-lo na nossa placa. Aqui então usamos mais ou menos a mesma técnica que eu ainda não consegui aperfeiçoar, mas é de lá chegar, que é estanhar os fios, estanhar os fios parece fácil, mas não é. Aqui então utilizei fluxo no fio e coloquei a solda por cima do fio até ele aquecer a ponto de derreter a solda, o fio, não o ferro. Utilizamos então o fluxo para depois soldar aqui os nossos dois fios de volta no sítio. A solda na placa é sem chumbo, daí estar a ser um bocadinho mais difícil de derretê-la, mas também lá chegaremos, vamos já ter que aplicar uma zona em que haja mais calor. Como podem ver já está soldado o vermelho, vamos fazer o mesmo no preto. Então já soldei aqui também o outro lado do vermelho no resistor, no entanto não filmei, peço desculpas por isso e vamos agora limpar aqui a nossa borde com álcool isopropílico e uma escova de dentes para limpar o fluxo que colocamos na placa e ali no resistor. Agora então vamos montar o nosso pequeno amigo e verificar se o nosso trabalho valeu a pena. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos então ligar E aí Como podem ver é bastante energético aqui o nosso dinossauro e vamos agora fazer um pequeno teste no chão porque ele aqui eventualmente vai se mandar da mesa para o chão porque este mexe-se mesmo muito, já não me lembrava que ele se mexia assim tanto. Como podem ver este dinossauro é muito rápido, mexe-se bastante e também segue roca. Fiz alguns testes depois de filmar isto e ele efetivamente segue-a. Assim, se gostaram deste vídeo deixem o vosso like, subscrevam o canal e vejo-vos no próximo vídeo. Um grande abraço. E aí A cerca E aí Isto pede uma super-dinocorrida! Vamos ver quem fica primeiro!